Sou bariátrico e não consigo bater os macros. Isso sim é uma merda. O veneno me ajuda muito? Infelizmente, nesse caso, não. Por quê? O ergogênico potencializa aquilo que você faz. Se você não faz nada, ele não faz nada no seu corpo. Ele só vai deixar você com uma autoestima, libido. Isso aí ele vai proporcionar. Agora, em questão de estética, hipertrofia muscular, o ergogênico potencializa e acelera seus resultados pela facilidade da recuperação pós-treino. Então, ele te dá disposição, força para você conseguir treinar pesado e acelera a sua recuperação, facilitando, assim, o seu desenvolvimento. Agora, se você não consegue comer, fica impossível você conseguir construir massa.